E no mundo todo as pessoas se mobilizam para ajudar as vítimas do terremoto que matou milhares de pessoas no Haiti. Em Goiás, não é diferente, hoje foi lançada uma campanha para arrecadar doações. Empresários, autoridades e políticos de Goiás estão empenhados em conseguir ajuda para as vítimas do Haiti. Esta ONG, que tem o apoio da Prefeitura, estará recebendo nos próximos dias doações de todo tipo. Alimentos, água, roupas e remédios para enviar ao país. Qualquer ajuda será muito bem-vinda para que possamos realmente fazer a nossa parcela de contribuição nesse projeto que é Ação pelo Haiti. Parceiro da causa, o presidente da CIEG Jovem, diz que vai mobilizar todo o empresariado goiano. O objetivo da gente é angariar produtos, recursos que a gente possa estar enviando para o Haiti. O Haiti, um pequeno país ao norte da América Central, foi devastado pelo mais violento terremoto dos últimos dois séculos. Cerca de 100 mil pessoas morreram, muitos estão feridos e outros 3 milhões desabrigados. Qualquer um de nós se sente compromissado, se sente quase que obrigado a se doar de alguma maneira para mitigar, para reduzir o sofrimento daquele povo. Vão funcionar como postos de coleta o ginásio de esportes do setor Novo Horizonte, as sedes da ACIEG, FIEG, CDL, Corpo de Bombeiros, Tribunal de Justiça, Assembleia Legislativa, Câmaras Municipais, além de todos os APTVUPS e Secretarias de Ação Social da Capital e Cidades do Interior do Estado. As doações em dinheiro podem ser feitas diretamente na conta da Cruz Vermelha, no banco HSBC, agência 1276, conta 14526, dígito 84. Unir todas as nossas forças e promovermos essa campanha em Goiás. Tudo que for arrecadado em Goiás vai ser encaminhado aos portos brasileiros para ser levado de navio para o Haiti, porque até os aviões têm dificuldades de pousar no país. Portanto, quem quiser ajudar deve fazer o mais rápido possível. A gente espera que essa campanha tenha um efeito, um sucesso muito grande, certamente tem que seguir por navios. É um momento de solidariedade e nós solicitamos a todos aqueles que têm realmente condições de doar alguma coisa que o faça. A ONG Mais Ação fica na Avenida Ianguera, em frente ao Antigo Jockey. Telefone para informações é o 3095-1272. A ONG Mais Ação fica na Avenida Ianguera, em frente ao Antigo Jockey. A ONG Mais Ação fica na Avenida Ianguera, em frente ao Antigo Jockey. A ONG Mais Ação fica na Avenida Ianguera, em frente ao Antigo Jockey. A ONG Mais Ação fica na Avenida Ianguera, em frente ao Antigo Jockey. A ONG Mais Ação fica na Avenida Ianguera, em frente ao Antigo Jockey. A ONG Mais Ação fica na Avenida Ianguera, em frente ao Antigo Jockey.